Controle de Xbox no seu Android. A gente vai estar conectando aqui do ONS e vamos estar fazendo esse pareamento. Primeiramente, liga o Bluetooth do seu aparelho, depois vai no controle do Xbox, liga no botão Xbox e depois vai apertar no botão do sincronismo, esse que fica nessa parte de cima. O controle vai começar a piscar intensamente buscando outro aparelho. Vá até as configurações Bluetooth do seu aparelho e coloque para parear os dois controles. Clique no nome Xbox e coloque em emparelhar e ele vai conectar assim que parar de piscar. E aqui, como você pode ver, os dois já estão perfeitamente sincronizados. Está funcionando tudo aqui do controle diretamente no seu Android. Com isso, você vai conseguir jogar tanto emuladores como também jogos nativos da plataforma e com certeza também jogos em nuvem. Você vai poder jogar no xCloud perfeitamente com o Xbox de bolso com esse controle do Xbox. E lógico que esse mesmo procedimento você vai poder jogar em tablets. Basta repetir o processo e você vai estar jogando em uma tela gigante. Se você quiser jogar também via USB, dá certo fazer. O link vai estar aí embaixo para ensinar você a como jogar com o Xbox via USB. E como jogar no seu iOS e no seu iPhone também vai estar aí embaixo. E é isso que a gente vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada que a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até a próxima e tchau.